Tente deslizar o joystick. Mova seu servo ao redor. Inimigo está atacando. Mate-o rapidamente! Muito bem, mestre! Servo inimigo em cena. Livre-se dela! We still have a thirst blood! O servo foi atuar. Nossa torre de defesa está sendo atacada. Acabe com os inimigos. Seu servo alcançou o nível 3. Bom trabalho! Você recebe toque aqui para comprar o item recomendado. Excelente! Vamos continuar. Cuidado! Não tente derrubar uma torre sozinho. Seus canhões poderosos o danificarão. Destrua a torre! Servo inimigo em cena. Livre-se dela! Toque aqui para comprar o item recomendado. A base inimiga está à frente. Destrua para obter a vitória. Destrua-se dela! Destrua-se da morte! O campo de batalha é dividido em três pistas. Destrua a base do inimigo para alcançar a vitória. Destrua a base do inimigo para alcançar o inimigo para alcançar o inimigo para alcançar a vitória.